Um falso amor Nesse mundo eu vou vivendo isolado assim Um falso amor Só por mim Desenvolvido Nesse mundo eu vou vivendo isolado assim Perambulando pelas ruas Busco esconder a minha dor Vivo isolado E o culpado é aquele falso amor Um falso amor Só por mim Desenvolvido Nesse mundo eu vou vivendo isolado assim Um falso amor Socorro em mim Desenvolvido Nesse mundo eu vou vivendo isolado assim Desenvolvido Nesse mundo eu vou vivendo isolado assim Desenvolvido Desenvolvido Nesse mundo eu vou vivendo isolado assim Desenvolvido Desenvolvido Legenda por Sônia Ruberti